Olha só gente, um incêndio aqui na Caranguejeira Um incêndio bem grande, olha só Não consigo aproximar Aqui gente, pra quem não viu ainda algum vídeo que a gente postou aí nesse local aqui Aqui é o centro mesmo, o centro histórico de Leiria E essa rua que nós estamos aqui, se eu não me engano, é Cândido dos Reis Dos Reis, isso mesmo, Rua Cândido dos Reis Com certeza uma rua só de gente boa E esse Cândido deve ser uma maravilha Não quero nem pesquisar pra ver quem é Rua Cândido dos Reis Quem é? Lá acima temos o castelo, aqui embaixo né, a vila A vila né, medieval praticamente né Vila antiga Com muitas ruazinhas, muitas vielas Aí tem os cafés aí ó Gente, agora é muito legal também pra caminhar aqui né Pra caminhar Pra caminhar, exatamente Vamos virar ali E aqui pegar a esquerdinha Vejam só Que estreita Olha, estreitinha a rua Estreitinha a rua Passava carroça aqui antigamente Estreitinha Aqui gente, nesses casarões aqui do lado Geralmente são restaurantes, são cafés Lanchonetes Que atendem aí o público E Tem muitos lugares legais Serve uma comida muito boa Tem comida típica E também tem comida normal assim né Pizza, lanches E também tem comida brasileira Ah, tem restaurante brasileiro Muitos aqui Gente, só passa o carro E as pessoas tem que ir bem pro cantinho Senão a gente ó Passa por cima dos pés dela Não foi atropelado Tem muitas ruasinhas aí ó A gente tá passando só nessa aqui Mas nas laterais aqui Eu tenho várias ruasinhas Muito bonito E os prédios aqui Apesar de serem antigos Eles estão bem cuidados né Né Ana Uhum Estão bem cuidados Olha a mulher Ui Ai, freio Aqui ó Bem lá na frente A gente vai dar de frente É uma igreja muito antiga Essa igreja Eu não sei o nome dela Sabe o nome dessa igreja Não, não lembro Tempo católico aí Pelo jeito muito, muito antigo Eu não sou essa Eu não sou essa Ai, eu queria morar aqui Eu queria morar aqui Olha só O tamanho aí da construção Aqui pertinho gente Ali pra esquerda ali ó É o CEF né Ana É O CEF é por aqui O CEF é em cima É lá em cima? É lá em cima Então Ali tem as ruazinhas Que levam É a cima à esquerda Que levam até o castelo O castelo está fechado Pra visitação É Estão em reforma Já desde quando chegou Ano passado Há um ano e tal É Há um ano e três meses já Já estava Quando a gente chegou aqui E nós não conseguimos Olha só ali ó Os azulejos Que bonito Desde quando a gente chegou aqui Ele está em Em reforma A gente não pôde ainda conhecer O castelo de Leiria E a gente está percebendo Que eles estão sim Reformando Dá pra ver a fachada agora Do castelo ali Que ela está bem mais Viva assim Parece que eles limparam Ou pintaram Não sei Não sei Não sei que está bonito Aqui a gente vai ser bem Na praça ali Que tem a A loja do cidadão né Ana Sim Ali a praça E a loja do cidadão É esse prédio aqui na frente Esse prédio aí É bonito prédio hein Olha só que bonito Esse lugar aqui Gente Quem não conhece ainda A Leiria Vem gente Porque não é só O estádio Não é só Fátima Que é aqui perto Não é só Batalha O centro de Leiria Ele é muito bonito Tem muitas atrações Muitos bares Muitos cafés E a arquitetura E a arquitetura É fantástica 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 E muito bem Preservada Muito preservada Mas um café Que abriu aqui Não tinha Esse não tinha Onde que é o café Não sei Só está ali A esplanada É pra lá É pra lá Sim Pra lá Direito Tu quer dizer né É Muito bem gente Demos uma voltinha Aí no centro histórico De Leiria Espero que você tenha gostado Bem Deixa o pai falar agora Nós estamos passando Aqui na frente Da rodoviária De Leiria Sentido Sentido Estátil Aqui tem a Companhia Leiriense Ali tem o edifício 2000 Meu amigo Gavin Gavin mora aí Nesse prédio Gavin é australiano Casado com a Janet Que é irlandesa né Os amigos nossos aí Que se reúnem com a gente Muito bom mesmo Essa aqui é uma parte Da cidade que Dificilmente a gente vem A gente vem pouco pra cá Aqui já começa Aqui o parque Central de Leiria E nós vamos para o estádio É O Miguel vai mostrar pra Amanda Que o cabelo dele Tá lindo Isso aí Vamos lá Acho que é bem nessa rua O lugar que nós vamos Essa rua aqui Eu não sei como é Que é o nome dela também Como eu disse É um lugar que Que a gente vem pouco né O estádio ali na frente Mas a frente à esquerda O estádio que tá parado né Devia ter muitos eventos ali né Claro por causa do Covid também né Mas ano passado acho que não teve Nenhum evento ali Nenhum jogo de futebol A seleção portuguesa Devia jogar aqui Ter algum torneio Alguma coisa Eventos Shows de bandas Bandas de rock Shows de artistas A gente não vê né Eles usando né A gente não viu pelo menos Ano passado Eles usando o estádio Esse ano a gente entende né Por causa da pandemia Atrapalhou um pouco Mas espero que Ano que vem Eles consigam Usar melhor isso daí Bom dia que fiquei Do lado errado da pista As lombadas aí Portugal também tem lombada Gente Também tem E não são poucas O estádio é lá do outro lado Sim sim Já tô conseguindo Me localizar em Leiria Viu De lá onde nós estávamos Já sabia qual era a direção Do estádio Sim sim É com o tempo A gente vai se acostumando Né gente A andar de carro Andar a pé De bicicleta Dentro da cidade Sem se perder Mas olha Pode dizer pra seguir Ainda se perde Ainda se perde Então se der pra enxergar Lá no fundão Lá tem o estádio Vamos passar agora Por essa ponte aqui Essa ponte aqui Também é um pouco De referência aqui em Leiria Ponte muito bonita E eles prepararam Bem isso daqui Pra Eurocopa Se não me engano De 2004 Né Portugal Eu acho que foi em 2004 Portugal perdeu Na final para Para a Grécia Se não me engano Se eu estiver falando bobagem Alguém me corrija aí Mas Foi pra essa época Mesmo que foi construído O estádio Depois Portugal Veio a ganhar Né A Eurocopa Um estádio Estádio bem grande Quem viu o jogo de futebol Do Brasil Que teve aqui no Porto No estádio do Dragão Esse estádio aqui Ele é Bem parecido com aquele estádio lá Ele é grande daquele jeito E pra quem não viu ainda o vídeo da feira de Leiria Vou deixar na descrição aí Essa feira que acontece aqui no estacionamento do estádio Ali tem as piscinas de Leiria Acredito que deve pagar uma pequena taxa ali Pra poder estar aproveitando as piscinas Está cheio de gente Pois é Nós temos ido na piscina lá de Orem Né Ana Muito bom E não temos vindo aqui Aqui pelo jeito é tudo coberto Não sei como é que é aí dentro Temos que vindo Tem as pessoas ali pra recepcionar Ali Pessoas controlando a entrada Saída Quer dizer que está funcionando né Bons tempos gente Bom tempo O que a gente não tem Bateram Segurando É isso gente Eu acho que aconteceu Um acidente aí Olha só gente Um incêndio aqui na cranguejeira Um incêndio bem grande Olha só Não consigo aproximar Está complicado o negócio Estou vendo um, dois, três helicópteros Fazendo o combate às chamas E Não está sendo fácil Um incêndio até De proporções grandes Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aeronaves Fazendo o combate Não sei se pelo vídeo Pelo vídeo aqui Dá pra ver Mas eles estão aí Numa pegada forte Para ter esse incêndio aí E olha que tem as casas ali perto né As casas ali na cranguejeira Próximos ao incêndio Está muito perigoso O pessoal ali deve estar bem preocupado mesmo Mas vamos torcer aí que os bombeiros consigam apagar esse incêndio E que dê tudo certo Isso que vocês estão vendo aí na frente É o centro da cranguejeira E logo atrás ali naquelas matas Está aqui no incêndio Bem preocupante Bem Difícil está a situação ali Parece que tem vento Porque as labaredas de De fumaça né O fogo eu não consigo ver daqui Mas a fumaça está Está levantando bem depressa Olha só como é que fica Galera Eu estava falando aqui com um morador Ele tem casa lá perto Veja que tem a fumaça branca E a fumaça escura A fumaça branca é eucalipto A fumaça escura São os pinheiros E aquela região lá Que está bem do ladinho Do incêndio É a região das matas E aquele lugar lá Perto do fogo tem várias casas Que com certeza Já deve estar a arder Já deve estar pegando fogo Ele mora lá perto O rapaz estava aqui Ele mora lá perto Ele disse que tem um lar de idosos Bem ao pé do fogo lá E a gente está vendo aqui Que os helicópteros estão fazendo Estão jogando a água Bem para o lado Onde tem as casas ali Ali tem as casas né É gente Situação complicada mesmo O fogo está bem forte ainda Quer dizer Leva-se a concluir Que ele vai se espalhar mais ainda E com certeza Pegará algumas casas Infelizmente Mas Morar a Deus aí Que não haja nenhuma Nenhuma baixa aí Nem de bombeiro E nem de civis né E que os bombeiros Consigam aí Consigam Conter Esse fogo aí O que é isso aí O que é isso aí Legenda Adriana Zanotto